E aí galera, suave? Gente, hoje eu vou responder a pergunta sobre cicatrização Cara, eu quero te mostrar como a minha tatuagem tá com 7 dias E... não tô coçando a tatuagem, ó, tô coçando o pescoço aqui, ó Como a sua tatuagem deveria ficar? Ela deveria ficar como a minha Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Já caiu um pouco da casquinha, mas eu não sei se dá pra ver Mas ela tá descamando mais e mais Ela coça bastante Dá pra ver? É assim que ela deveria ficar Não sei se você consegue ver a textura da parte onde tá mais preto Que ela ainda tem casquinha E da textura onde tá só o sombreado clarinho Onde ela tá com essa textura, ela machucou mais Então ela precisa de mais tempo pra cicatrizar E mais tempo ela vai ficar com a casquinha na pele E aonde ela tava um sombreado Que é bem clarinho Que são nessas partes, assim, mais claras Ela já caiu a casquinha Então é quase imperceptível mesmo Que às vezes ela fica e às vezes ela cai Às vezes as pessoas elas falam que não veem a casquinha Ou que não descasca É um pouco difícil isso acontecer Porque é um machucado que você fez na sua pele E vai ter uma casca Porque ele vai cicatrizar Então é isso que vai acontecer Vai cicatrizar e ela tá ali Só que você não vê porque é imperceptível Ela tá bem ressecada Porque é a casquinha que tá caindo em cima, tá vendo? Aí a gente dá uns tapinhas que tá coçando Mas isso é normal E aqui eu consigo ver Onde ela realmente vai ficar preto Onde ela realmente vai ficar claro Com sete dias isso é o normal Se ela tivesse tido um pouquinho mais de pigmento Se ela tivesse tido cor Ou um pouco mais de tempo Pintando, pigmentando nessa mesma pele Ela não estaria assim com sete dias Ela estaria ainda com aquela casquinha em cima Lá no canto dela Porque ela precisaria de um pouco de mais tempo Pra cicatrizar E como essa aqui foi um sombreado tranquilo Ela não teve nem preto puro aqui ainda Ela tá mais tranquila Então Ela já está cicatrizando Sim, você que mandou aquelas perguntas Faz um tempinho já Sobre cicatrização Eu vou responder hoje Aliás Você aí que não sabe Que eu tenho um vídeo Como cuidar da minha tatuagem Esse vídeo está fixado Lá quando você entra no meu canal Sim, é um vídeo velho Eu estava meio gordinha ainda Mas sou eu E sou falando sobre cicatrização Sim, todos os paranauês Todas as coisas que deveriam ser Fer... Ser... Ser... Ser ditas Sobre cicatrização Eu vou estar lá E eu vou responder algumas perguntas Que eu achei Dignas De ser respondidas novamente Pera aí Que eu preciso procurar essa pergunta Eu vou chegar mais perto Até pra ficar intimista Tá ligado? Bruno Oleme Ele pergunta o seguinte Oi, oi Dani Sou seu fã E ainda pretendo fazer uma tatu contigo Vamos O tal do plástico Quando devo tirar? Quanto tempo tenho que usar? E se praticar exercício Tenho que tirar ou não? O plástico A gente usa de acordo Com a quantidade de horas Que a gente fez a nossa tatu Ou seja As tatuagens que são mais trabalhadas Que teve mais tempo Machucando a pele Machucando a pele Nossas tatuagens Elas precisam usar um pouquinho mais De plástico Só que tem que ser Três dias no máximo Não pode ser mais que três dias Por quê? A gente tem um processo de cicatrização Você terminou de fazer a tatu A sua tatuagem não vai começar a cicatrizar Assim logo de cara Ela tem um processo de cicatrização Ela vai se preparar Pra cicatrizar Então Primeiro dia Acabei a tatu Agora Então Primeiro ela fica febril Ela fica quentinha Ela fica inchada Ela fica dolorida Então a sua pele Ela prepara pra tirar esse febril Ela desincha Começa a sair o excesso da tinta Isso tudo com aquela aguinha Que ela fica úmida Isso tudo junto Tem esse processo todo Pra depois começar a cicatrizar Então a gente vai usar o plástico Pra tudo isso Porque Dentro desses três dias Que ela precisa Ela ainda tá tirando o excesso da tinta Que é junto com aquela aguinha Então o seu corpo Ele vai Todo Preparar pra cicatrizar E isso é lá pelo terceiro ou quarto dia Que aí ela vai começar a cicatrizar Entendeu? Tá confuso? Não Acho que não, né? Então se você ficou mais de três horas tatuando São três dias de plástico Ok? Se você fez, sei lá Um sombreado Alguma coisa assim Você não precisa usar tudo isso Porque o sombreado Ele é muito mais água do que tinta Então não teve tanta agressão na pele Ok? Então é isso O plástico deve ser usado no máximo três dias Se a pele for muito, muito machucada Muito trabalhada Se for muito, muito mais que três horas Fora isso Não precisa muito mais É um dia Dois no máximo Dependendo do tamanho da tatuagem Ok? E quando você for fazer exercício Se tiver dentro desses três dias Você tem que usar o plástico Porque vai suar de qualquer jeito Ela vai ficar úmida de qualquer jeito Dependendo da sua atividade física Você não pode fazer Ou seja Exercício com muito contato Tipo jiu-jitsu Essas coisas que tem muito Que agarram muito Que tem muita fricção na pele Você não pode fazer Então dentro desses três dias Dá uma evitada E a piscina, né? Então se você nada Você não pode mesmo Você tem que obedecer Esses quinze dias Para entrar na água O que prejudica É o cloro É o ozônio Ozônio? Que fala que é daquela Daquela Aquela outra O jeito de limpar a piscina Que não Que não agride E tal Que não é o... Enfim Na praia É o sal É a sujeira do mar Da areia Na sauna É aquele produto Que botam para fazer Então o problema Não é molhar O problema São todas as coisas que vai Então se você quiser Ir tomar um sol E levar uma chuveirada E levar uma mangueirada E aí Tudo bem Entendeu? Escobar MVP Pode beber álcool E comer carne? Pode comer carne E pode tomar álcool O problema De comer coisas São coisas gordurosas Coisas que... Bebida e comida No caso Se tiver alguma coisa Muito gordurosa Você tem que dar Uma limitada Nas coisas Você não pode sair Comendo os bagulhos Muito, entendeu? Você tem que limitar É a gordura E oleosidade no geral Que pode dar Shabu na tatu Então vamos com calma Se você comer Uma carne de porco Um chocolate Com umas frituras Um bagulho muito louco E sei lá Pina colada Que é com creme de leite Que acumula muita gordura Então vai dar shabu De qualquer jeito Ok? Sobre frutos do mar Gente, se você tem alergia Vai, lógico Óbvio que vai dar Alergia Na sua tatuagem Porque É um alimento Muito, muito, muito Forte Então se você tem alergia Ou quando você come Te dá alguma coisa No seu corpo Você, óbvio Que vai evitar Esse tipo de coisa Ok? Se tiver muita oleosidade Evita Próxima pergunta Lucas Underline Amêndez Dani O que é melhor? Pomada e plástico Só pomada Ou deixar a tatuagem Cicatrizar naturalmente Só lavando E não colocando Nada em cima dela É o seguinte Lucas Eu não recomendo Pomada Junto com o plástico Na verdade Eu abomino Por causa Daquelas Daquelas etapas Da cicatrização Quando tem aqueles Três dias Que a pele Tá se aprontando Pra cicatrizar Eu não quero botar Uma pomada cicatrizante Pra ela começar A cicatrizar Por quê? Ela vai ficar Com aquele aspecto Esbranquiçado Na tatu Depois Ela vai tirar Excesso de tinta Que ela não deveria Ela fica falhada Assim Não tá na hora De cicatrizar Ela não tá na hora De usar pomada Com plástico Ela quer Primeiro Dar aquela Acalmada E depois Ela começa a cicatrizar Então Eu abomino Plástico Com pomada Tem gente que não Que fala que Ah é bobeira Sabe aquele ditado O cachorro velho Não aprende truques novos É mais ou menos isso Que acontece nesse mundo Se o cara Ou a mina Tatua há muitos anos Eles falam que Essas coisas novas Que aparecem novas Que tem muitos estudos Assim Eles falam que é Ah sempre fiz isso E nunca deu errado Mas se tentar fazer diferente Como eu digo Vai ver que dá diferença sim Plástico Eu indico Eu indico Que eu Daniela Tatuadora De há oito anos Vai fazer nove agora Oito anos Tatuando Indico Dentro de todas as minhas tatuagens Eu sempre Sempre faço experimentos De cicatrização Eu indico Plástico E cicatrizar naturalmente Eu não indico E não passo Nem pomada Se quiser usar Usa tranquilamente Não é necessário Pomada Você tem o seu cicatrizante natural Então não é necessário A não ser casos isolados Ok Grande M Ela pergunta o seguinte O que eu faço No caso do meu cachorro Barra gato Me arranhar durante a cicatrização Se o seu cachorro Ou gato Te arranhou Enquanto você estava Com a casquinha Se machucou Ela pode ficar falhada Se não machucou Só vai doer um pouquinho mais Então depende muito Da profundidade que foi De como foi Se foi traumatizante Ou se foi de boas Depende muito do estágio Que está a cicatrização Também Às vezes pode ficar falhada Às vezes não Então não depende muito Tem casos e casos Ok Vandresa.silva Sobre pomadas e óleos Existe alguma diferença Das duas Que interferem na cicatrização E cremes para hidratar a pele Faz diferença Ter álcool ou não Tem muita gente que fala Que enquanto está cicatrizando Usa hidratante Todas as outras perguntas Eu não vou responder Porque eu já tinha respondido Nas outras Só que tem uma galera Que usa hidratante Enquanto está cicatrizando Ou óleo de banho Sabe? O óleo de banho Eu não indico Porque enquanto você está cicatrizando Você não pode limpar a sua pele Como você limpa a sua pele Normal Como você limpa a sua pele cicatrizada Você não pode Você não consegue esfregar E tirar a oleosidade Daquela parte específica Que está tatuada Entende? A oleosidade do dia a dia Dessas coisas Que deveriam ser limpas Durante o banho Normal Você não consegue Porque é uma pele Que está machucada Se você não consegue Tirar toda essa oleosidade Da pele Ainda você vai colocar o óleo Ainda você tem a parte Que às vezes Ah, se você usa Sabonetes mais oleosos Não vou falar marcas Mas existem sim Ou se você come Um pouco de oleosidade Tudo isso vai acumulando Naquela região da sua pele Então isso pode dar sim Alguma zica Durante a cicatrização Então eu não indico nada Por causa disso mesmo Que seja só a oleosidade Da sua pele E nada mais A jessica.rmv Ela pergunta o seguinte Dani Tenho lúpus Está em remissão Posso tatuar? Você já acompanhou A cicatrização de algum cliente Que possui a doença autoimune? Help Te adoro Beijos Coração Jéssica Negócio seguinte Cara Eu nunca tatuei Uma pessoa Que tem essa doença Porém A minha mãe Ela tem lúpus também Só que ela tem Um agravante Que ela tem Câncer de pele também Então Só que ela quer tatuar Então Estamos esperando Dar uma estabilizada Vou catar ela A qualquer hora Aí eu vou tatuar ela Aí depois eu falo pra vocês Mas Respondendo a sua pergunta Se ela está estabilizada Então sim Você pode tatuar Porém Você tem que escolher O seu tatuador Falar pra ele Tudo que Qual que é a reação Que te dá Quando ela está Quando ela está em crise Faz quanto tempo Que você tem Essa doença Sabe Você tem que dar O seu Coiso todo Porque o tatuador Ele tem que saber Lidar com isso Porque É uma agressão A sua pele É uma agressão A sua imunidade Vai ficar bonito Em você Mas ainda É uma agressão O Luiz Possari Fez a seguinte Pergunta A minha pele É muito elástica Muito mesmo Tipo aquela De Guinness Book Não tenho nenhuma tatu Será que tem Alguma parada negativa Se eu tatuar Seja Na cicatrização Ou na absorção Da cor Ou formação De queloide Sei lá Ninguém nunca Me soube responder É o seguinte Possari Quem lembra do Possari Será que está fazendo Vídeos ainda Não sei É o seguinte Sr. Possari Eu nunca soube De alguma coisa Que desse alguma zica Ou que Nunca Nunca Nada Mas Assim Pare Pronto Sim Se a sua pele É elástica Estica muito Então quer dizer Que ela Não fica no lugar Como todas as outras Ficam E como deveria ficar Se ela é muito elástica E funciona desse jeito Então Naturalmente Eu tenho que pensar Em tatuagens Que não tenha Trama muito fechada Por exemplo Tatuagens Que seja muito pequena Detalhada Essas coisas A gente dá uma evitada Ou que seja pequena E muito simples Sempre prefira Tatuagens maiores De média grande Porque Quando a gente Tatua Junta Tatua costela Lugares que mexem Muito Ela tende a engrossar A ficar mais grossa Com o tempo Quando são nesses lugares Ela engrossa Bem mais Do que nas outras Nas outras áreas Do corpo Então Sempre Eu assim Pensaria Nesse sentido Se você tem essa questão Com a sua pele Então Eu pensaria Desse jeito Eu partiria Para as tatuagens maiores Você pode fazer Uma tatuagem Pequena Lógico que pode Mas Tem que pensar Nessas coisas Também Recombinando Underline Atos Ele fala o seguinte A cicatrasação De uma das minhas De uma das minhas Demorou um pouco Ela ficou bem bonita Mas Sempre dá uma coceirinha Minha pele arde muito O que você acha Que eu fiz de errado Beijo Vem para São Paulo Para poder tatuar com você Quando a gente faz Uma tatuagem O pigmento Ele fica lá Debaixo da pele Então Quando ele fica Lá debaixo da pele E a nossa temperatura Ela aumenta Quando está muito calor Quando tem essas coisas Esse pigmento Ele tende A dar uma estufada Quando o bicho estufa Ela dá aquela coceirinha Porque Ela mexe na pele E tal Então ela estufa E fica Daquele jeito Se você começa A coçar esse negócio Ele vira aquele Ciclo vicioso Daquela coçada gostosa Sabe Aquele negócio Que Você vai querendo coçar Você vai querendo Aí o negócio Fica estufado Fica vermelho Você vai querendo Não coçando mais Porque é gostoso Sabe Então você Para aí Opa Calma Eu sei que é gostoso Dar aquela coçada Quando a gente agride A nossa pele Com a coceira O pigmento Ele vai estufando Vai estufando E ele não volta Então Corte o mal Pela raiz Não coça Pega um saquinho De gelo E coloca lá em cima Porque isso pode Dar uma queloidinha Ao longo do tempo Gente 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 Estou ficando Sem bateria Preciso finalizar Esse vídeo Senão não vai ter Mais fim Pois é Não deu para finalizar Mas estou aqui Num outro dia Para fazer isso Especialmente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Compartilhem Todas as suas redes sociais Se você tiver Alguma dúvida ainda Por favor Escreva aqui embaixo Ou me manda lá no insta Eu acabo respondendo Algumas coisas Lá nos meus stories Ok Compartilhem Todas as suas redes Eu já falei E falo também Para você deixar Aquele like Para você Clicar naquele sininho Para você receber Todas as atualizações Daqui E por favor Clica para se inscrever No meu canal Ele está ficando Com um formato Muito legal Então é isso Obrigada Até a próxima Tchau